Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 operadora 11 4200 8080. Olá amados filhos e filhas de São José, hoje no dia do Senhor, queremos aqui com São José rezar as suas glórias. A humildade deste homem é tornada glória, a sua justiça é tornada glória. Os seus sonhos são os sonhos de Deus e tudo aquilo que ele derrama do céu a cada um de nós se manifesta em momentos como esse, em que reconhecemos sim o seu lugar como grande intercessor no céu, junto com Nossa Senhora, a seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Rezando o terço das glórias de São José, nos unimos em oração com toda a igreja e essas 33 ejaculatórias a ele dedicadas, lembram também que cada um de nós é chamado a viver a santidade, a justiça, a promover a paz, a cuidar do Senhor, da sua palavra. Rezemos! Vamos agora rezar o terço das glórias de São José Eu convido você a colocar cada uma das suas intenções Quero rezar com você Quero rezar também para você Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Numa primeira Ave Maria, queremos rezar a Nossa Senhora, Mulher Amada de São José Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Uma segunda Ave Maria, queremos rezar para Nossa Senhora, Virgem Puríssima Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Nessa terceira Ave Maria, queremos lembrar Maria, Nossa Senhora, a Mãe do Redentor Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém No primeiro Mistérios das Glórias de São José Queremos lembrar o momento em que São José dorme São José dormindo, sonha os sonhos de Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém São José, valei-nos Ilustre filho de Davi, valei-nos Luz dos patriarcas, valei-nos Esposo da mãe de Deus, valei-nos Guarda da Virgem Maria, valei-nos Provedor do filho de Deus, valei-nos Zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos Chefe da Sagrada Família, valei-nos Patrono Universal da Santa Igreja, valei-nos Pai de Coração de Jesus Cristo, valei-nos Amigo dos Anjos, valei-nos Glorioso São José Que ninguém jamais possa dizer Que vos invocamos em vão No segundo Mistérios das Glórias de São José Nós lembramos São José no silêncio É mestre da vida interior Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém José Justíssimo, valei-nos José Castíssimo, valei-nos José Prudentíssimo, valei-nos José Fortíssimo, valei-nos José Obdentíssimo, valei-nos José Fidelíssimo, valei-nos Espelho de paciência, valei-nos Amante da pobreza, valei-nos Modelo dos trabalhadores, valei-nos Honra das famílias, valei-nos Guarda das virgens, valei-nos Glorioso São José Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão No terceiro mistério das glórias De São José Vemos São José Nas atitudes Valente guerreiro Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Protetor das crianças e jovens Valei-nos Sustentáculos das famílias Valei-nos Alívio dos miseráveis Valei-nos Esperança dos doentes Valei-nos Patrono dos moribundos Valei-nos Terror dos demônios Valei-nos Esperança dos idosos Valei-nos Conforto para os enlutados Valei-nos Protetor nas dificuldades financeiras Valei-nos Modelo de pai Valei-nos Nosso paizinho no céu Valei-nos Glorioso São José Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão Do glorioso São José Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Esse programa Teve o apoio Dos nossos Benfeitores Seja você também Um benfeitor Evangelizando com a gente Ligue 0 operadora 11 4200 8080 Música 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 Música